Tá afim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay e hoje nesse vídeo pessoal irei mostrar pra vocês 8 jogos grátis por demo que possivelmente, quem sabe algum dia ficará de graça por bug. Mas lembrando que nessa lista tem sim jogo grátis por bug agora pra você poder baixar. Mas antes de mostrar o conteúdo que tá bacana, quero te convidar se você for novo em nosso canal, ativar a sua inscrição no botão aqui embaixo. E também ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então sem mais delongas, bora pro vídeo! E começando a lista, falando de jogo grátis por bug, é o Bail Mutante galera. Ele ficará disponível até dia 28 de outubro, na quinta-feira dessa semana. E você pode jogar ele completo. Como funciona? Você tem que criar uma conta do Canadá ou da Inglaterra, porque a demo dele só tá disponível nessas regiões. E assim que você jogar por 5 horas, que cada conta tem direito, 5 horas corrida, tá? Lembrando, se você desligar o game e achar que vai jogar depois, não adianta. Vai dar cadeado. Você tem que jogar 5 horas corrida, ou o tempo que você quiser. Você pode continuar jogando com progresso salvo, criando outras contas. Então você criou uma conta do Canadá, acabou, você cria outra conta do Canadá e continua com progresso. A única coisa ruim deste método é que você não consegue conquistar troféus. Então, pra quem curte a experiência do que status, do que só troféu, vale muito a pena. Eu já, inclusive, tô terminando de salvar ele. Convido vocês a conhecerem aqui a live do canal do Biomutante por bug, tá? E o segundo jogo da lista, galera, que tá de graça também por um certo período, né? É o Fallout 76, tá? Em qualquer conta, em qualquer região, você vai encontrar a demo do jogo. E é muito importante você baixar a demo desse jogo, porque caso um dia ele fica, né? Por bug, você já tem a demo ali e consegue resgatar também, tá? Então esse jogo ficará disponível aí por um certo período. E você que tem a PS Now, você pode sim bugar já o jogo. Ó, pra você ver como eu falo que o bug da demo funciona. Você baixa aí a demo, né, do Fallout 76. E como você já sabe, o jogo foi incluso junto com o The Last of Us Part 2 nesse mês de outubro. Então se você tem a PS Now aí, você baixando a demo naquele método de excluir a demo e depois baixar o jogo lá na PS Now completo, ele vai ficar sem a data nas partes de informações do game, onde mostra que o jogo ficará de graça pra sempre. Então isso já comprova que o jogo é seu pra sempre. Mas se você só quer testar o jogo e depois ali quiser comprar, porque ele tá em uma promoção também, então vale a pena, tá? Então assim, é um jogo que tá com essa demo disponível por um certo período e também está em promoção, se eu não me engano, custando R$39,00 e alguma coisa. Então vale muito a pena você aí que curte essa franquia do Fallout 76, dar uma olhada e pegar agora mesmo o Fallout. E o terceiro jogo que eu trago pra vocês aqui na lista, galera, é o Riders Republic. Ele ficará de graça aí por um período também, disponível pra todo mundo estar baixando aí, testando o game. E vale muito a pena você pelo menos adicionar na sua biblioteca, porque como eu já disse, quem sabe esse jogo fica de graça pra sempre através da demo, né? Já tivemos outros jogos e esse daí também não vai ser nada impossível. Então vale a pena você aí conferir o Riders Republic, tá? O jogo da Ubisoft, o jogo Barry Royale aí frenético de corrida, de bicicleta, snowboard, vários veículos radicais aí. Então você joga esse jogo aí, teste, né? Ou se você não tiver tempo pra testar, só adicione na sua biblioteca, como eu falei. Que de repente, quem sabe, um dia, se ele bugar, ele será seu. E o quarto jogo da lista, galera, que eu trago pra vocês aqui, é o Resident Evil Village, mano. Pro PS4, Playstation 5. Ele tá tendo um demos disponível aí, pra você poder baixar e jogar no game, tá? Devido aí a promoção, o Dia das Bruxas, né? Que agora é um período lá de Halloween nos Estados Unidos. Então vieram uma nova promoção, com diversos jogos, né? Então vale a pena você baixar. Se você não baixou da outra vez a demo do Resident Evil Village, adicione na sua biblioteca. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã, como eu falei, né? Os jogos por demo estão sendo muito cotados aí pela galera da comunidade gamer. Porque vale a pena, velho. Você não sabe se amanhã ou depois o jogo buga. Você ter uma demo é uma chance muito grande. Eu acho difícil? Acho. Max, isso é doideira. É doideira? Pode ser. Mas baixar uma demo não custa nada, mano. Você nunca testou o jogo. Antes mesmo você, de repente, queira comprar o jogo. Antes de pensar em bug. Você, de repente, tem a vontade de comprar o jogo. Vale a pena você testar pra conhecer também. Eu sou da galera que gosta de jogo grátis, por bug, sem bug. Mas tem uma galera que só gosta de conhecer o game ali, testar e comprar. Então tem um público diferenciado também. Então vale a pena você olhar e analisar se o jogo é legal ou não. Antes de você pensar em comprar ou torcer, quem sabe, né? Que nem eu do time da torcida do bug. Beleza? Então o Village aí, ó. Adicione na sua biblioteca agora. Porque talvez ele não vai estar mais disponível também essa demo que eles permitiram aí. A empresa da Capcom. E agora são três jogos disponíveis aí pra você testar. Nesses três jogos que eu irei mostrar pra vocês tem demos, tá galera? Esse daqui, ó. The Dark Pictures Man, né? Of Madden. Esse jogo tem a demo disponível. Tem, ó. The Dark Pictures Man, Lilith Romp, tá? O mesmo nome do jogo, porém o título diferencia, tá? Ele também tá disponível a demo. E esse outro aqui, ó. É... House of Ashes. Também tem a demo disponível. Os três jogos, galera, são recém-lançados aí na Playstation. Se você tava afim de comprar esse jogo, verifique antes de comprar, teste a demo. E se você é daquele time que torce pra um dia o jogo ficar por bug, baixe as três demos, tá? Então aí já foram sete jogos adicionados aí na biblioteca. Que vale muito a pena você também adicionar. Eu já adicionei na minha biblioteca. E peço aí, se você quiser adicionar na sua biblioteca, baixar agora. Porque esses jogos, provavelmente, as demos desses jogos, em breve, não estará mais disponível. Então, a Playstation pode ser que alguns jogos, ela vai retirar a demo e você não conseguirá mais baixar. Então aproveita o máximo que vocês puderem. Teste os jogos, se divirtam. Porque nem sempre, né, mano? A gente consegue pegar jogos de graça aí por bug, por demo. Beleza? Agora, pra finalizar, galera, eu vou mostrar pra vocês como baixar o Die by the Light corretamente. Pra você conseguir o jogo através do bug, tá? Então esse é o oitavo jogo. Que esse sim é por bug mesmo, tá? Você pode baixar o jogo aí e o jogo será seu pra sempre. E o que você deve fazer? Escrever na loja da Playstation 10 by the Light, pesquisando o nome do jogo. Você clica sobre ele e aqui vai estar a versão Trial Demo, tá? E aqui Close a versão. Escolha a versão, tá? Então, o Trial Demo, você não aperta por aqui. Você vai ter que vir nessa opção, que é a opção de compra, tá? E aqui vai estar os preços dos jogos. Vai ter o mesmo preço, tá? Em duas abas aqui vai estar o mesmo preço, só que vocês irão vir na terceira opção. Eu tô fazendo aqui o teste numa conta gringa, mas você pode fazer o teste aí numa conta brasileira, tá? Você pode ir na sua conta principal do Brasil e vai ter as mesmas opções. Só que vai estar ali, não vai estar free, vai estar grátis. Então, você pega por aqui o jogo. Pegando por aqui o jogo, você põe Download e pronto. O jogo será seu. Não possuirá aquela informação de data de inspiração, nenhuma informação daquilo, tá? O jogo será completo e você terá acesso pra sempre com o game. Então, vale a pena você baixar agora esse jogo da Divine Light, porque ele tá de graça por um certo período, tá? Ele vai ficar de graça por causa da promoção Dia das Bruxas, Halloween lá dos Estados Unidos. E por isso que a empresa permitiu. Mas aconteceu novamente esse bug. Já é a segunda vez que acontece o bug do mesmo jogo. Na primeira vez que aconteceu, eu peguei ele na minha conta principal. Fiz vídeo aqui, trouxe pra vocês e tô trazendo novamente. Então, mano, pra quem não pegou esse jogo da outra vez, peguem agora. Não perca tempo. Claro, melhor do que nada. É isso aí, pessoal. Agora irei finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E comentem aqui o que vocês acharam do nosso canal. Se você for novo, chegou pela primeira vez e curtiu esse vídeo, peço aí pra você fortalecer o nosso crescimento. Ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. E também ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo vocês então no próximo vídeo. Desejo uma abençoada semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Falou e fui!